Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que tem sempre alguém me pedindo pra falar que é dos perfumes que eu comprei no Desapego pela Shopping, tá? Eu vou falar o valor, vou falar o nome dos vendedores, lembrando que tudo foi comprado, eu não tenho contato com nenhum desses vendedores eles nem sabem que eu vou estar indicando aqui pra vocês, eu não sei se as lojinhas estão ativas ainda, tá? Mas é pra deixar pra vocês de referência, viu? Gente, a última comprinha que eu fiz de desapego na Shopping, porque eu tô sempre comprando lá no aplicativo mas nem tudo que eu compro, a maioria das coisas são novas, não são desapego é só pra falar pra vocês, né? Porque pra quem quer ter uma coleção, quer conhecer uma fragrância às vezes compensa comprar no Desapego, eu não tive nenhum problema, tá? Até então, dos Desapegos que eu comprei, não levei golpe, sempre recebi os produtos por isso que eu vou estar falando aqui pra vocês, tá? Eu peguei esse Dream Filtro dos Sonhos, da mesma vendedora, tá? Eu peguei esse Lili Absolu, que é na embalagem antiga, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que é o creme hidratante, tá? Esqueci de falar, que é o acetinado Porque eu vou contar pra vocês que eu tenho o Lili, o Lili tradicional, gente se eu contar pra vocês que eu ganhei ele, eu acho que foi em 2015, tem um restinho o cheiro tá intacto Então, assim, eu quis experimentar nessa embalagem antiga, novíssimo, tava lacradinho, tá? No Lili, eu paguei R$79, tá com vencimento mais próximo eu já vou falar pra vocês, o vencimento, eu já comprei tem um tempo, né? Mas tá pra esse mês, 3, 2023, mas como eu disse, eu não ligo pra vencimento assim e aí eu vou utilizá-lo bastante, tá? Comprei ele e esse Dream Filtro dos Sonhos, novinho, vocês podem ver aqui eu só usei ele duas vezes, e assim, tá? Você tá vendo? A fragrância intacta não veio, só não veio na caixinha, tá? Mas assim, fragrância intacta e o Lili Absolu, a mesma coisa, gente O Filtro dos Sonhos, eu paguei a bagatela de R$30, eu acho que ele foi até descontinuado Pensa, R$79 e R$30, deu R$109 no total, mas eu sou a louca da Shopee Eu tinha moeda, eu tinha cupom de desconto, então, gente, eu paguei R$86,98 usando cupom e usando as minhas moedas, gente Não paguei nem R$90 no Lili Absolu, no creme acetinado e no Dream Filtro dos Sonhos E por isso que eu gosto de falar aqui e de indicar, porque eu sei que tem gente aí que às vezes quer comprar no precinho e tal, mas tem que ficar de olho nas qualificações Sempre que eu compro lá, eu olho as qualificações do vendedor É o nome que tá lá, porque, gente, esse vídeo do trabalho que eu tive que olhar todo o meu histórico de compras da Shopee, que não é curto É um histórico bem grande pra poder pegar o nome, os valores lá e anotar pra vocês Eu tô com a colinha aqui, tudo anotadinho pra poder falar Juliana Underline Perfumaria 21 Foi na loja dela, não sei nem se tá ativo, tá? Mas eu comprei lá E, assim, é pra dar depoimento também, que chegou direitinho, que eu não tive problemas, tá? O outro, eu vou pegando pela ordem aqui, que foi de compra, tá? Foi esse Avon Instinct Ele já veio sem a caixinha, tá, gente? E veio com um batom, que o batom tá por aí Daquela linha Color Trend, um batom vermelhinho tradicional, sabe? Ele, gente, mas o batom ficou por 50 reais Esse perfume já é um descontinuado, né? Eu comprei já descontinuado E, assim, eu paguei 45 com os descontos Não tenho nada a reclamar do vendedor também Comprei numa loja que chama AP Presentes Outro, gente, esse daqui foi um dos melhores Eu peguei os dois O Capriche Wish e o Capriche Be Myself Eu já tinha até comprado o Be Myself na loja Porque eu aproveitei Que, de vez em quando, Dona Boat faz as nossas promoções Aproveitei e tinha pegado o novo... Ele... O perfume com o hidratante E aí, o que que eu fiz? Eu vi na Shopee Opa, nem abri o outro O outro já tá de backup pra mim, de reserva E eles vieram praticamente cheios Tipo aqui, sabe? É... Ó, o combinho tava por 60 reais Mas eu utilizei esse cupom de desconto E saiu 50 reais e 8 centavos Eu comprei na loja da Zigra Zigrazi E os dois vieram na caixinha, tá? Assim, achei super bacana E veio conservada, fragrância intacta Não tenho nada que reclamar pra vocês, tá? Ele veio com vencimento mais próximo Mas, assim, eu não tenho que reclamar Porque eu não ligo de usar perfume vencido também, não E, assim, eu já sabia que eu tava comprando, tá? Eu sempre olho as especificações dos vendedores Outro, gente, que eu comprei recentemente O correio, né? Não teve cuidado Aí acabou chegando amassado Pra mim, a caixinha tava meio rasgada Meio amassada Aí eu acabei jogando fora Mas ele veio... É... Veio na caixinha, tá, gente? Foi esse... Avelaneta... Esse... Lavine da Avelaneta Perfumes Que é inspirado no anjo... Eu vou falar assim, normal Anjo ou demônio, tá? Que eu não sei pronunciar direito No perfume importado Aqui, ó É inspirado nesse daqui E, assim, é um perfume mais difícil Mais... É... Incensado, sabe? Ele é mais difícil de ser utilizado Eu preciso até testar ele mais vezes aí Na hora que tiver... É... Mais propício Nele, gente Ele tava por 50 reais Que os perfumes novinhos são mais caros, né? É um eau de parfum Então ele é bem concentrado E, assim, fixa horrores, tá? Não fixa demais esse perfume E nele, gente Ele tava por 50 reais Mas eu paguei... É... Ele tava por 50 Mas eu paguei 40 Eu sempre uso cupons de desconto Então, assim, fica de olho, gente Que vocês podem pegar, assim Perfumes que vocês estão na querência E olha as qualificações dos vendedores Porque... Tem vendedores muito bons Muito honestos Essa daqui que eu comprei Eu sempre envio uma balinha, sabe? De... Eu comprei mais perfumes da mão dela Já vou indicar pra vocês Já vou falar, né? É... Que ela nem sabe o que eu tô fazendo nesse vídeo Ninguém sabe, tá, gente? Eu tô indicando, assim, por minha conta Porque eu comprei E eu achei que valeu a pena Que, às vezes, vocês veem na lojinha lá Na shopping Não sabe se o vendedor é confiável, né? E aí eu tô deixando aqui pra vocês Vou falar Então, assim, chegou intacto Que, assim, pra mim A fragrância intacta É... Na medida que ela falou lá Realmente foi só experimentado, basicamente Ele, gente Ele eu comprei na loja Fabiana Muhay É... É... Eu gostei muito, tá? Já comprei várias vezes dela Vou mostrar outros também Que foram dessa lojinha Esse daqui, gente Eu tava doida por ele Só que eu tava achando carinho Esse é de 550ml Ele não veio na caixinha original Vem em outra caixa Bem protegendinho Assim, a vendedora também Muito boa Que é o Exprescor Moça, tá? Eu queria ele Mas no Mercado Livre e tal Eu tava achando caro É... E ele... Só de 75ml Tava ali Não Vou ver se tem na Shopee Vi de desapego lá E resolvi Arriscar também Porque nenhum desses aqui Ninguém me indicou, não Eu comprei Ah, olhei lá E arrisquei de comprar, tá, gente? Não foi indicação, não De vendedor, não Ele tava, gente Pela bagatela De 37 reais E eu paguei 32 Com cupomzinho De desconto Que eu tinha, gente A loja foi Nariz sincero Então, assim Chegou pra mim Super bem Embaladinho E tudo mais Outro Vou pegar pela ordem Que fica mais fácil De eu achar o preço Foi esse Esse da Idem Que é inspirado Ele é número 15 Ele usa Já usei pra caramba Então até pausei um pouco De utilizá-lo Parei um pouquinho Porque eu quero investir No frasco grande Porque eu gostei muito Não tinha tido nenhum Contato com o perfume da Idem E assim Eu amei Esse é inspirado no Coco Mademoiselle Da Chanel E assim É... Sabe Qual perfume Que vai lembrar? Quem conhece aí Aquele roxinho de Eudora Lembra muito E eu gostei muito Desse perfume Tanto que foi por conta dele Sabendo das inspirações De outras inspirações Que eu decidi comprar Outros inspirados No Coco Mademoiselle Que é uma fragrância assim Extremamente elegante Um floral delicioso, gente Esse daqui Ele é de 25ml É... Aí tava tipo assim Pouquíssimo usado Tava tipo aqui Quando chegou pra mim E ele saiu por 18 reais Tá? E esse daqui Eu não tive desconto Não que eu não tinha desconto Só desconto do frete Desculpa, pessoal Mas minha garganta tá horrível Aqui tá uma onda de... Pra todo lado que eu vou Na minha cidade Não sei se tá aí na cidade de vocês Uma inscrita até comentou Que onde ela mora Tá assim Uma... Uma... Febre de... Todo mundo Tá assim Tá tipo uma virose mesmo Tá? Tá todo mundo tossindo E aqui na minha cidade Não tá diferente Eu comprei junto Esse Olimps Da Ohana Kameala Olha que bonitinho, gente Veio nesse frasquinho Super fofo Que tem um lacinho, sabe? Que solta Isso aqui é pra... Ele não ficar vazando, sabe? Se você for levar pra viagem Alguma coisa assim Ele é na versão de 15ml Ele é inspirado no Olimpia E é simplesmente delicioso Olha a cor desse líquido, gente Do líquido desse perfume Assim, super macerado E tal Assim, fixa demais Ele, eu peguei junto com Né? Com Esse Coco Manda Bonzela Aqui Inspirado no Coco Manda Bonzela E nos dois Eu paguei R$34 Comprei na Fabiana Morray também Que eu acho que ela tem um cuidado Muito bacana com os perfumes Na hora de embalar também Nunca tive problema com ela De vez em quando Eu tenho que pagar a frete Porque o estado Eu acho que é um pouquinho longe De onde ela envia os produtos Mas assim Ela vende outras coisas também E até então Não tenho nada a reclamar De ser vendedora Por isso que eu arrisquei Comprar tantas vezes Da mão dela Desculpa, pessoal A voz tá falhando Gente, eu comprei esse daqui Que é o É da Urrana Camela também O La Noite Folie Que ele é inspirado No É tipo um conto Era tipo, né Do La Noite Tresor A La Folie Ele foi R$40 Ele tava basicamente cheio aqui E saiu por R$36,41 Que eu sempre uso O cupom de desconto Por isso que eu falo, gente Vocês Tiverem cupom de desconto O preço na Shopee Muitas vezes sai mais barato Eu sei que teve gente Que já teve problema com a Shopee Mas os problemas Eu também já tive, tá? Depois se vocês quiserem Eu conto pra vocês Mas quando eu tive problemas Foram resolvidos Eu recebi o valor de volta Ou o vendedor me enviou Todas as vezes Eu já tive um perrengue Até com perfume Se vocês quiserem Deixa aqui pra mim Que eu conto a história toda pra vocês Mas assim No final das contas Eu recebi meu produto Então eu nunca fiquei no prejuízo De comprar na Shopee não, tá? Mas vocês tem que olhar Principalmente Eu ainda não comprei Nenhum perfume importado Porque a gente fica Bem com o pezinho atrás, né? Às vezes, né? De não ser original E tal Mas tirando isso, gente Aproveitem Sabe? Ou os meus perfumes da Natura 99% Eu comprei na Shopee Porque o preço lá Encontra Você encontra vendedores Que são Como é que fala? Revendedores Da própria marca E vendem por um preço super ok E direto tem cupom de desconto Então pra mim compensa, sabe? Na propaganda novo, gente É porque eu gosto mesmo Eu compro muito no Mercado Livre também Depois se vocês quiserem Eu posso trazer os perfumes Que eu comprei na Shopee Que o preço foi muito em conta Ou no Mercado Livre Eu posso trazer esse tipo de vídeo Deixem aqui nos comentários também Se vocês quiserem ver Coisas diferentes aqui no canal Tô pensando em trazer uns conteúdos Dentro de perfumaria também Mas um pouco diferentes, sabe? Uns modelos de vídeos diferentes Eu vou postando tudinho aqui pra vocês E se vocês puderem me dar esse feedback, tá? Eu vou ficar muito agradecida, gente Muito obrigada a cada um de vocês Que me acompanham aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau